Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Gente, nesse vídeo aqui estou trazendo informação de utilidade pública e informação importantíssima acerca de um valigás social no valor de R$ 110,00 que está sendo vinculado aí nas mídias sociais. Então, nos grupos do WhatsApp, Facebook, está circulando a informação de que os aposentados, beneficiários do auxílio emergencial, pessoas de baixa renda e beneficiários do Bolsa Família podem fazer um cadastro para estar recebendo um eventual valigás social no valor de R$ 110,00. Então, a informação diz assim, em decorrência do aumento excessivo do preço do gás de cozinha, o governo está liberando o valigás social no valor de R$ 110,00 por mês, por família. E ainda diz que é por família, tá bom? Tem direito ao recebimento, pessoas de baixa renda, aposentados e beneficiários do auxílio emergencial e do Bolsa Família. Solicite o seu através do aplicativo social e aqui abaixo eles deixam um link para a pessoa clicar e fazer esse eventual cadastro. Gente, essa informação não passa de uma grande fake news. Então, está circulando aí nas mídias de que você, beneficiário do Bolsa Família, do auxílio emergencial, pessoas aposentadas também, podem estar clicando nesse link para receber o auxílio valigás. É tudo mentira. Não passa de uma grande fake news. Então, muito cuidado. Trouxe esse vídeo aqui para passar para vocês porque estão se aproveitando de algumas situações, porque realmente alguns estados estão disponibilizando aí algum tipo de valigás social, como o estado do Ceará. Se você verificar aqui no site do Ceará, vai aparecer informações sobre o valigás social, que foi entregue aí para 165 municípios. No estado do Maranhão também aconteceu a entrega do valigás a semana passada. Então, por conta dessas informações aí de alguns estados estarem liberando o auxílio valigás, tem pessoas se aproveitando dessa situação para dizer também que o governo federal está liberando um auxílio valigás de R$110 para esses beneficiários. Então, compartilhe esse vídeo, tá bom? É muito importante que você compartilhe, porque tem pessoas aqui clicando nesse link e podem acabar caindo em eventuais golpes. Então, gente, é muito séria a informação, né? Porque tem muita gente nesse momento passando dificuldade, pessoas que não entendem da situação e acabam realmente clicando no link para fazer o cadastro, para estar recebendo esse auxílio aí valigás de R$110. Então, é tudo mentira, tá bom? Compartilhe o vídeo, deixe o like no vídeo também, que é muito importante, porque assim mais pessoas ficam sabendo dessas informações. Então, no momento, repetindo aqui para vocês, no momento apenas o estado do Ceará e o estado do Maranhão é que estão liberando um auxílio valigás. O governo federal não está liberando nenhum tipo de cadastramento para que as pessoas recebam esse auxílio valigás no valor de R$110, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso vídeo. Qualquer dúvida, pode deixar aqui abaixo nos comentários. Até a próxima e fiquem com Deus! Tchau! Tchau! Tchau!